Olá, boa noite pra você. Os moradores do Recife, de Olinda, Camaragibe, Jaboatão e São Lourenço da Mata devem se preparar. O governo do estado anunciou que vai adotar o lockdown nesses municípios. O termo em inglês significa uma forma mais rigorosa de isolamento, para diminuir o número de pessoas e carros nas ruas. A meta é reduzir os casos do novo coronavírus, que já infectou mais de 13 mil pessoas em Pernambuco. Nesta edição do NE2, a gente vai explicar. Agora vamos ver alguns locais do Recife para saber se o povo está na rua a esta hora. A orientação do decreto da quarentena mais rígida já vinha sendo discutida entre os governadores do Nordeste. Mais cedo, a repórter Beatriz Castro conversou com um dos coordenadores do Comitê Científico, que explicou a importância dessa decisão. E terminou hoje o período de isolamento total em Fernando de Noronha. Em instantes, um estudo da Fundação Joaquim Nabuco mostra como o novo coronavírus se espalhou em Pernambuco. E no meio da pandemia, ajuda para quem está passando... O NE2 está de volta e morreu hoje de madrugada no Recife a empresária Zélia Macedo, de 93 anos. Ela era uma das fundadoras do Grupo Nordeste e da empresa Sosserve. Zélia Macedo era viúva do empresário Ilson Macedo e mãe dos empresários Paulo Sérgio Macedo, Ilson Filho e Paulo Otávio. De acordo com a família, Zélia Macedo testou positivo para a Covid-19. E a Prefeitura de Paulista inaugurou hoje um hospital de campanha para o enfrentamento da Covid-19. De acordo com os números divulgados pelo Ministério da Saúde, a cidade tem 890 casos confirmados da doença e 57 pessoas morreram com o novo coronavírus. E a Fundação Joaquim Nabuco fez um estudo que mostra como o novo coronavírus se espalhou em Pernambuco. E hoje teve solidariedade no bairro do Recife. E a gente encerra esta edição do NE2 reforçando a importância do isolamento social para salvar vidas. Se puder, fica em casa. Você pode rever as reportagens do NE2 a qualquer momento no Globoplay e compartilhar. Boa noite para você, boa semana. Até amanhã. Tchau.